Olá pessoal do canal Brasil Notícias, 8 de junho de 2019, sou o Rio Gleifagundes, aqui ao meu lado está o Lula. E vocês não sabem o absurdo que esse cara fala dos aposentados. Ele defende, ele é contra a reforma da Previdência, diz que ama os aposentados. Agora vocês vão ver. Se inscreve, comenta, compartilha, aperte as notificações, dá aquele like bacana. Olha só gente, Lula, machista e incorrigível, diz que aposentados movimentam casas de prostituição no dia que recebe. Você que é aposentado, olha o seu conceito na boca do Lula. Que juiz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz dos aposentados de nosso país? O que ele pensa sobre os nossos velhinhos? Pula aqui, deixa eu ver. Segundo ele, os aposentados, quando o recebem, movimentam com o dinheiro as casas de prostituição. É inacreditável. Gente, eu vou mostrar pra vocês no vídeo. É absurdo o que Lula diz dos aposentados. É esse cara que governou o Brasil por 8 anos, ficou na sombra por mais outro pouquinho e queria voltar agora. Vamos aqui mostrar o que Lula diz, gente? Espera aí. Deixa eu colocar na tela. Gente conhecer, peça gente conhecer-se. As cidades pequenas desse país. Não é só no Nordeste não, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, você vai perceber que muitas cidades, a cidade se movimenta. As casas de prostituição se movimentam. As casas de prostituição se movimentam. Isso é absurdo. No dia que as pessoas recebem as suas aposentadorias. As casas de prostituição, olha só gente, o conceito do camarada em relação aos aposentados do Brasil. Dizer que o aposentado pega o seu dinheiro e vai pra uma casa de prostituição. Aí eu faço uma pergunta pra vocês. O Brasil hoje tem uma economia maravilhosa, né? O aposentado tem dinheiro sobrando, né? Pra poder ir pra uma casa de prostituição. Você pega a maioria dos aposentados hoje, metade do dinheiro, ou quase todo, fica numa farmácia. Porque infelizmente a saúde brasileira é um lixo. É um lixo. Hoje, o cara é aposentado, né? Vai no mercado, deixa quase o que sobrou, né? O que sobrou da farmácia fica no mercado. Mas não, pra Lula, o aposentado brasileiro vai curar sua fome e sua doença numa casa de prostíbulo. Gente, isso é um absurdo. Como é que um cara que diz que é a favor do povo brasileiro... Eu tô querendo entender agora o conceito desses camaradas. Aos poucos... Ficou ligado aqui ainda, né gente? Não desligou, deixa eu desligar direito. Aos poucos, a carapuça desses caras... A máscara vai caindo dessa galera aqui. Onde já se viu. Bom, pra explicar... Ele é presidiário. Tá preso em cana, então é... Bom... Ó, vocês estão vendo? Essa é a avaliação dele. Dos aposentados brasileiros. Um bando de prostituto. Eu não vou nem levar pro lado assim, generalizado, porque ele fala os aposentados, no modo geral. Isso inclui homens e mulheres, né? Mas eu não vou nem levar pra esse lado. Eu vou pegar só do lado dos homens mesmo. Gente, isso é uma vergonha. E ainda vai um bando de gente gritar Lula livre, pedir pra esse cara sair da cadeia. Olha só a ideia que ele tem dos aposentados brasileiros. O respeito que ele tem pelo cidadão que trabalhou a vida inteira. E você vê que engraçado. Ele poderia dizer um monte de coisa. Ele poderia dizer, ó... O cara sai, o cara vai pro mercado, vai pra uma lanchonete. O cara vai pra um cinema. Ele poderia ter usado qualquer outra... Não. Ele fala em prostituição. Como se a prostituição, pra ele, fosse o ápice da economia. O que gira a economia. Eu fico me perguntando, gente. Onde é que a gente vai parar com isso daqui? Até quando muita gente vai continuar se enganando com esse camarada? É, ele diz, respeitando na cara de pau. Demonstrando nenhum, não é nem pouco, é nenhum respeito pelo aposentado brasileiro. É zero de respeito ao aposentado brasileiro. Zero. Literalmente zero. Esse é o ex-presidente que ficou durante oito anos. Quer dizer, o cara preso tem essa... Imagina quando esse cara tava lá. Agora, é óbvio que a gente não vai esperar a respeito nenhum de um cara que quebrou a previdência dos aposentados. De um cara que ajudou a roubar a previdência dos aposentados. De um cara que roubou os fundos de pensões do Correio. Que era a aposentadoria dos funcionários do Correio. Então, quando você vê um cara que roubou os aposentados, quando era governo, e depois, pela sua sucessora, ajudou, é óbvio que você não vai esperar que esse cara tenha uma boa visão dos aposentados. Tá na cara. Aí a gente tá passando num momento muito difícil no nosso país. E o cara, né? Quer dizer, é contra a reforma da previdência. Diz que a reforma da previdência vai ferrar o aposentado, vai acabar com a vida do aposentado. Mas olha qual é a visão que ele tem do aposentado brasileiro. Como se o aposentado brasileiro não tivesse contas a pagar, não tivesse farmácia, mercado, médico pra pagar, consulta. Né? Como se o aposentado brasileiro fosse igual a ele, recebesse uma fortuna. Talvez ele goste, né? Quando ele recebe a aposentadoria dele de presidente, quando ele recebe lá o benefício dele, pelo aquele negócio lá da anistia e outros negócios mais que ele recebe lá, talvez ele pegasse na época e gastasse seu dinheiro dessa maneira. Agora, ele não pode dizer que o cidadão brasileiro aposentado sai do banco e já vai pra um... Ah, porque vai pra casa de prostíbulo, movimento... Ô, isso é uma falta de respeito muito grande. Parece que o PT literalmente tá perdendo as estribeiras. Agora, vejam só. Dilma Rousseff quis, né, profissionalizar as prostitutas. Carteira profissional pras prostitutas. Então, não se é de admirar que pra ele é um exemplo muito bom para ser dado em relação à economia, a movimentação da economia. O pessoal com a Manuela Dada apoiou a marcha das vadias. Gente, pelo amor de Deus. O Brasil entrando num desemprego. Educação indo lá embaixo. Saúde. Os caras vão protestar... É inadmissível. É inacreditável isso. Mas depois dizem que o presidente Bolsonaro é o cara que quer acabar com o país. Quer dizer, você vê o outro ali chamando os aposentados tudo de prostituto. Mas o Bolsonaro é que é o cara que não presta. É o cara que não dá valor a ninguém. É o cara que não liga pra ninguém. É o cara que é truculento. Que quer discurso de ódio. Que quer acabar com os direitos do brasileiro. Alguém pode entender a cabeça de um cara desse? Glaze Hoffman já tá dizendo aí que vai parar o Brasil. Quer dizer, de um lado a presidenta quer parar o Brasil. Do outro, o chefe maior que tá na cadeia diz que os... Quer dizer, é uma falta de respeito muito grande. É uma falta de respeito com os nossos pais. Que são aposentados. É uma falta de respeito com os próprios aposentados. Que trabalharam pra levantar esse Brasil. Pra sustentar isso. Inclusive, pra sustentar o roubo. Desse bando de corruptos. Agora, depois que roubaram. Depois que sugaram tudo que tinha e que não tinha do trabalhador brasileiro. E deixaram o cara se aposentar na miséria. Aí chamam os caras de prostituto. Não serve mais? Né? Isso é uma vergonha. Uma falta de respeito. Canal Brasil Notícias.